O que é a chuva? Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caía Oh gente por favor pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva traga meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Chuva traga meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Oh chuva traga meu amor Chove chuva traga meu amor Oh 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 Sane chuva traga meu amor Oh 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 ohuba E aí E aí Obrigado.